A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aposto que dou uma surra nesses caras da milícia Cuidado! É o Pato! Não, 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 não. É o Batman! Acelera sem medo! Paga ele! É o Batman! O cara tem um tanque? Meu Deus! Tira a gente daqui! Vamos vazar! Por que ele tá vindo com tudo? Pisa fundo! Vai tirar a gente daqui! Seu piloto idiota! Ele tá bem ali! Só dirige! Você quer dirigir? É ele! Glória! Acelera sem a razão! É o Morcego! Você nunca mais vai me ver chegando perto da química esse, amigo! É o Morcego! É o Morcego! Vai te dar uma ação! Tchau. Ah! Ah ah! Ah ah! 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 Porcionante! Ah! Batman! Ele tá aqui! É o Batman! Ah! 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 Alguém tá brigando por aqui! Ah! 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 Vamo vazar! Vamo, vamo! Agora que desmascararam o Batman, será que o Gorda vai continuar? Vamo, vamo! É aqui que você vai morrer! Vamo, vamo! Oh! Caralho, razão! Tá com medo? Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo!